Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui da nossa maravilhosa série de tutoriais de Dwarf Fortress Onde eu estou ensinando você o básico de Dwarf Fortress pra você ter uma campanha de sucesso, tá bom pessoal? Lembrando que Dwarf Fortress, é importante eu dizer isso, Dwarf Fortress é um jogo sandbox, ele é um simulador de mundo Sandbox, onde você tá fazendo seu forte, então basicamente você faz o que você quiser aqui dentro, tá pessoal? Você faz o que você quiser, se você quiser fazer um forte temático, você faz Ah, quero fazer um forte vampiro, cara faz, quero fazer um forte necromantes com zumbis, esqueletos pra tudo quanto é lado Pô, você faz, quero fazer um forte pro lado de um vulcão, que eu quero, sei lá, utilizar o magma do vulcão e tal Cara, você faz, ah, quero fazer um forte onde eu vou cavar o mais fundo possível, vai lá, entendeu? É basicamente isso pessoal, essa é a história de Dwarf Fortress E pra continuar com o nosso tutorial aqui, eu vou pedir o seguinte, pra você descer, deixar o seu like, ativar o sininho Ficar cuidando de todo o conteúdo que eu sempre trago, se inscrever e ativar o sininho E é isso, tá? Vamos lá, o que eu quero falar hoje pra vocês? Eu quero falar principalmente sobre o Stockpilot, nós vamos conversar sobre o Stockpilot Se der tempo eu vou falar sobre comida e bebida, mas vamos pelo Stockpilot primeiro, tá pessoal? No último episódio, o que aconteceu? Nós cuidamos aqui da nossa parte de fazenda, nós fizemos fertilizantes Eu mostrei pra vocês como é que ativa pra fertilizar o lugar, enfim, mostrei tudo isso pra vocês, tá certo pessoal? E hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente usa, ah, que esse é um fundiudo aqui, interessante E hoje eu quero mostrar pra vocês como que nós fazemos Stockpilot, tá? E o primeiro Stockpilot que eu quero fazer é de semente, por quê? Repara no que a Nil tem feito ultimamente pessoal, ela vem aqui, planta alguma coisa Olha só o que ela vai fazer Ela vai plantar alguma coisa, ela vai sair correndo, pegar uma semente lá em cima e depois voltar pra cá Até que não tá tão longe esse caminho que ela tá fazendo, mas eu poderia melhorar ainda mais esse caminho dela Fazendo simplesmente um estoque de semente aqui em cima Até porque isso seria interessante pra não deixar as sementes lá em cima também, né? Vamos olhar aqui o que que tá rolando, isso aqui foi completado Ok, tem uma galera visitando, virou um planter, calendário, beleza E eles não tão conseguindo caçar nada nos swaps aqui, então o que que nós vamos fazer, pessoal? Pra acertar o nosso Stockpilot, nós vamos clicar aqui, ó E daí nós clicamos aqui nesse maisinho, tá certo? E daí eu desenho o estoque, basicamente, tá? Ah, não quero ele desse jeito, eu cliquei com o botão direito ali pra desistir Pra desistir daquele Stockpilot, eu quero um Stockpilot desse tamanho Tá? Porque eu gosto de deixar os arredores assim É coisa minha, né? Você faz do jeito que você quiser Beleza, e nós vamos dar a Sept aqui Legal Então, esse Stockpilot aqui, ele já é um Stockpilot Só que por enquanto não tem guardando, ele não tá guardando nada E eu posso, pessoal, simplesmente utilizar um desses presets que tem aqui Munição, animais, armaduras, barras e blocos Eu posso usar isso Mas não é o caso que eu quero aqui Porque aqui eu quero só sementes Basicamente sementes Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em Kill Some, aqui, tá certo? Sementes, pessoal, dentro do Warford, eles ficam em Fold Por quê? Porque de fato os anões podem comer sementes, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que nós temos que fazer Que é desativar os anões pra não comerem sementes Porque senão a gente fica sem semente pra plantar, certo? Mas, de repente, você tá passando necessidade Isso é uma das maneiras de você não ficar sem comida Legal Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos vir aqui, ó, em Seeds, tá certo? Que aqui eu simplesmente vou habilitar que todas as sementes fiquem aqui Pronto Basicamente isso que eu quero que aconteça Então, todas as sementes vão ficar aqui, certo? Então, pronto Esse Stockpile aqui tá pronto Deixa eu ver se alguém vai estocar alguma coisa, pessoal Vamos ver Não sei se... Ah, pronto A galera já tá vindo guardar os estoques aqui Outra coisa importante que eu vou mostrar pra vocês O seguinte Clicando aqui e clicando aqui, ó Aqui eu consigo setar a quantidade de barris que eu quero colocar nesse lugar A gente vai começar com 10 Nunca deixe no máximo, tá, pessoal? Vai colocando conforme você vai precisando Por quê? Porque se você deixar no máximo Você vai construir uns milhões de barris, né? E se bem que ele tá mais esperto agora Não, na real você pode deixar no máximo Ele tá mais esperto agora Ele vai colocando conforme você vai precisando utilizar É verdade, é verdade Antigamente não era assim, mas agora é Então, você pode colocar aqui E repara que eles estão colocando barris aqui Por quê? Porque sementes Comida, no geral Você armazena dentro de barris, tá certo? Então, se eu clicar aqui nesse barril Não tem nada, ele tá vazio Mas se eu clicar aqui nesse outro, ó Quantidade de sementes aqui E detalhe que essas sementes ainda estão dentro de sacos Então, se você não tiver sacos Também você não guarda sementes Tem isso também dentro do jogo Tá bom, pessoal? Então, dentro do saco O saco vai dentro dos barris Tudo bem? Legal E agora que você já sabe fazer um stockpilot Nós vamos aproveitar E fazer alguns stockpilots aqui Isso aqui é uma zona de um workshop E todo mundo, quando tem que fazer alguma coisa aqui Tem que subir Essa mulher aqui, por exemplo Ela, agora até que não Mas quando ela tava fazendo ash aqui Ela tinha que subir lá em cima Pegar madeira E descer aqui embaixo Pra fazer o que ela tinha que fazer Então vamos setar alguns stockpilots aqui Vamos lá Deixa Vou construir vários stockpilots aqui por enquanto Eu quero Pode ser um desse tamanho aqui por enquanto Dá certo Aí nós vamos colocar mais um aqui, ó Bem grandão assim Hum, não gostei Não gostei Não gostei Não gostei, não gostei, não gostei Tudo bem Vamos só com esses dois aqui por enquanto Deixa eu minerar um pedaço aqui maior, pessoal Pra gente O que eu tô fazendo? É, deixa ele minerar esse pedaço pra lá Daí a gente vai fazer mais uns stockpilots pra lá Mas vamos lá Deixa eu Vamos configurar esses stockpilots aqui agora Então eu vou clicar nele E nós vamos dizer o que a gente quer aqui dentro Nesse stockpilot aqui em particular O que eu vou querer guardar nele, pessoal? Eu vou querer guardar nele somente madeira Então eu já vou clicar aqui em madeira E ele vai ser meu stockpilot de madeira Tá ótimo Esse outro stockpilot aqui Eu poderia, por exemplo, guardar de tudo Se eu quiser Tudo bem? Mas esse cara aqui Nesse caso Eu vou guardar barras e blocos Tá? Bem como Eu não quero só barras e blocos aqui Eu gostaria de guardar aqui também Uma outra coisa que ele não colocou Que é stones, tá? Então nós vamos marcar todas as stones aqui Marquei todos os stones, barras e blocos Vão ficar nesse lugar aqui Pra mim tá ótimo Deixa esse lugar grandão aqui Que a gente vai precisar Deixa eu abrir mais espaço aqui E nós vamos colocar mais alguns stockpilots Beleza, pessoal Vamos continuar configurando mais alguns stockpilots aqui, tá? Esse stockpilot aqui Eu ainda não configurei ele Uma das coisas que eu gosto muito de fazer Geralmente eu produzo crafts Pra fazer comércio, tá? E esses crafts Geralmente eu gosto de guardar eles em caixas Porque fica mais fácil carregar Vocês vão ver isso mais pra frente Então Uma das coisas que eu gosto muito de fazer Eu gosto de ter um stockpilot Destinado pra guardar essas coisas Então eu vou vir aqui em Kielstrand E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Não é tão trivial, tá, pessoal? Requer um pouquinho mais de conhecimento dentro do jogo Mas eu vou em Finished Goods Tá certo? E aqui em Tipos Eu vou habilitar amuletos Eu vou habilitar braceletes Eu vou habilitar crowns Tudo isso é craft, tá, pessoal? Tudo isso aqui faz parte de craft Eu vou habilitar aqui earrings Figurines Eu também gosto muito de vender goblets Goblets são São copos Tudo bem? Que os anões tomam e tudo mais Eu também gosto muito de fazer goblets pra vender Você pode habilitar ou não Nesse caso aqui eu vou deixar desabilitado Só pra gente não entrar nesse Vamos colocar aqui só os crafts mesmo, tá, pessoal? O que mais que a gente tem aqui? Crafts Rings Scepters E é isso E pode ser toys também Toys não faz parte de craft Mas no geral eu negocio eles também Legal E aqui eu vou colocar o tipo deles Nesse caso aqui eu vou marcar todos os tipos, tá? Deixa eu marcar todos esses tipos aqui Pode ser esses tipos aqui Tanto faz Tudo isso aqui Com... Não, gemas eu não vou colocar Metal Pode ser de metal Hum... É, não, não vou colocar gemas mesmo E pode ser de pedra também Tá ótimo Então esse stockpile aqui agora, pessoal Ele tá configurado pra guardar as coisas que geralmente eu negocio E uma coisa legal dessas coisas É que você pode guardar eles em caixas Então deixa o Max Bean aqui que vai funcionar Que é uma beleza Em contrapartida Em um outro stockpile Eu faço alguma coisa muito parecida Vamos aqui em Finish Goods de novo Eu vou habilitar tudo, certo? Só que agora eu vou desmarcar Essas coisas que eu gosto de vender Por quê? Porque dessa forma Eu vou concentrar tudo em um stockpile As coisas que eu vou vender E o outro stockpile Não vai ter coisas Nada que eu vou vender Então as coisas não se misturam É muito interessante você fazer isso, tá, pessoal? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Ok, pessoal Agora que a gente já abriu tudo isso aqui Eu quero criar mais alguns stockpiles O primeiro stockpile que eu quero fazer É um stockpile bem grande Na verdade, vamos fazer ele de cá Vou fazer um stockpile aqui bem grande Mais ou menos desse tamanho aqui Mais ou menos não Exatamente desse tamanho aqui, né? Pronto, ok Certo? E nesse cara aqui Eu vou guardar comida e bebida Basicamente isso Você vai precisar de um stockpile grande Para fazer isso, tá, pessoal? Então você pode fazer um stockpile grande E guardar essas coisas Sem problemas A não ser que você tenha plano diferente Guardar perto da traverna Guardar perto do lugar onde os anões vão comer Enfim Tudo desse tipo, né? Habilita tudo aqui em comida Mas Mas Venha aqui em semente E desabilita em todas Você não pode esquecer de desabilitar isso Tá bom? Tá bom? Legal, então desabilitei Então agora aqui eu vou guardar bebida Comida, tudo quanto é tipo Mas eu vou guardar sementes O que tá ótimo Outra coisa que nós vamos fazer aqui Que é um stockpile bem decente de fazer Eu vou fazer mais um stockpile grande aqui Tá? Onde Vou colocar ele até aqui mesmo Só pra padronizar o tamanho Esse stockpile aqui Eu vou guardar de tudo Menos Comida e bebida None Menos Finished goods Menos Madeira Tá? None Em nenhuma aqui Menos Stones Não quero Stones Menos bar blocks Então todo o restante das coisas A gente pode guardar aqui Ah, refuse também não Definitivamente não A gente não quer Perdão É, de fato Eu não quero nenhum refuse aqui E nem corpo Pronto Nem refuse nem corpo Todo o restante a gente pode guardar aqui Sem problemas Tá bom? E nós podemos configurar Um último stockpile aqui Onde você pode fazer Guardar mais Alguma coisa aqui Que te interessar Ah, eu quero guardar toda a munição aqui Ah, eu quero guardar gemas Não, só couro Enfim O que você quiser, certo? Vou deixar esse stockpile aí aberto Por enquanto E tá ótimo Dessa forma Tudo bem? Legal Então agora os anões Eles têm coisas, né? Eles podem estocar Essas coisas aqui perto De onde eles vão trabalhar E o trabalho fica muito mais ágil Por conta disso Obviamente, tá, pessoal? Você pode configurar o seu stockpile Da maneira que você quiser E que te convir, tá? Você pode colocar stockpiles Perto de workshops Pode E tem uma parada muito interessante É o seguinte Cada workshop Você pode vir aqui, ó Nesse menuzinho aqui, ó E dizer De qual stockpile Vai prover materiais Para esse workshop E quais stockpiles Esse workshop Vai entregar os produtos dele Dá para você fazer Todo um fluxo de produção Muito insano Muito legal E muito eficiente, tá? Dá para você fazer isso Então Fique à vontade Brinque como você quiser Com os stockpiles Eu sugiro que você brinque com isso Que você manipule isso Da melhor maneira possível Em algum momento Você vai descobrir Uma maneira que você Se sente confortável De jogar, tá bom? Pelo vídeo de hoje Que eu tinha para falar Para vocês Era isso O vídeo já ficou muito longo No próximo episódio Eu vou falar Sobre uma coisinha Que aconteceu aqui Não vai dar para falar De comida e bebida ainda Então No próximo episódio Eu vou falar De uma coisinha Que aconteceu aqui E se der tempo Eu falo de comida e bebida Tá bom? Mais pra gente Para vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau